A François, ou a Mamegá, como é conhecida atualmente, foi criado um instituto com esse nome para François. Ela batalha não só em prol da própria independência enquanto mulher, mas com uma forma de libertar aquelas mulheres que vinham da Martinique com um sonho de melhorar de vida, vinham para a França, né, iam para a França, na verdade, com esse sonho de melhorar de vida, de melhorar as condições, e infelizmente, na maioria das vezes, eram enganadas e passavam por humilhações terríveis. Esse é um dos grandes feitos da François, né, porque ela, de certa forma, traz essa conscientização para essas mulheres e ela escreve enquanto isso, ela vai escrevendo esses momentos, ela vai relatando as dificuldades que ela passa.